Como está a qualidade do seu sono? Você precisa tomar medicamento para dormir? Se a resposta é sim para o medicamento, você pode estar com melatopausa. O que é isso? Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Olá, bom dia, Melissa. Bom dia para você ir de casa. Como está a qualidade do seu sono? Você precisa tomar medicamento para dormir? Se a resposta é sim para o medicamento, você pode estar com melatopausa. O que é isso? É a pausa da produção do hormônio extremamente importante do nosso corpo, que é a melatonina. A melatonina é produzida pela glândula pineal todas as vezes que você dorme. Imagina aquela criança recém-nascido que está produzindo muita melatonina, que faz com que ela cresça rapidamente. À medida em que nós envelhecemos, o nosso corpo vai, então, diminuindo o tamanho, porque o nosso sono vai também diminuindo a sua qualidade. Essa é a melatopausa. E o que é que você pode fazer, então, para melhorar a sua produção de melatonina? Fazer higiene do sono, um sono reparador, ele vem quando você desliga os aparelhos elétricos, eletrônicos, toma um banho relaxante, faz uso de chás como mulungu, valeriana, melissa, diminui o consumo de café após as 17 horas. Com isso, você consegue melhorar a qualidade do seu sono. Ainda pode consumir, porque hoje já temos disponível no Brasil a melatonina durante o seu sono. Gostou dessa dica? Fica com Deus, permaneça com saúde e até sempre!